Quem passar pelo Minas Trend vai encontrar as principais tendências primavera-verão 2019. Itens de vestuário, bijuterias, sapatos, bolsas, joias e muitos outros produtos podem ser conferidos no evento. Riquezas históricas, culturais e geográficas estão presentes na 22ª edição do Minas Trend. O evento ajuda a alavancar a indústria da moda mineira, dando mais visibilidade a fabricantes e lojistas do estado. O Minas Trend é a principal plataforma de geração de negócios no setor da moda no Brasil. É uma feira muito importante dentro do nosso segmento, que é de acessórios. É uma feira muito importante para o cenário de moda nacional, então estar aqui entre as maiores marcas e as mais conceituadas, sem dúvida, é muito importante. A gente lançou dentro do Minas Trend, teve essa oportunidade há dois anos atrás, então a gente vem desse berço aqui. E como a gente está em contato direto com os nossos clientes finais, que é o logista e a marca, então para a gente é sempre muito bom, porque a gente consegue fazer um network, dar visibilidade para o sinal by now e fazer negócios. Nossa primeira participação com as nossas duas marcas, com o Jardim Bischoff, Alucos e Santos, e a expectativa do primeiro dia está sendo super bacana, a visitação está bem interessante também, a gente está bem contente e acredita ter um resultado bem positivo até o final. A diretora criativa da Codemig falou sobre o tema escolhido para essa edição. Com um enfoque no Guimarães Rosa, mas realmente nós somos responsáveis por nós mesmos, nós somos responsáveis pelo crescimento do nosso trabalho, pelas nossas famílias, então acho que a Fing acertou demais em falar sobre isso, pela até a própria identidade que Minas Gerais tem, e uma maneira que foi transbordada, acho que, na minha percepção, na abertura de ontem. E qual a expectativa para esse ano? A nossa expectativa é sempre muito positiva, a gente sempre põe a meta para eles, para eles superarem aquilo que eles já investiram, né, então a gente sempre quer mais compradores, mais negócios, porque depois a gente passa pelo salão de negócio, e é muito bom, como você escuta do próprio endresário, esse ano foi melhor que o ano passado. Ano passado, eles estão com 11% acima, então ano passado a gente entende, foi em torno de 700 compradores que tiram um volume de pedidos de até 2 milhões de reais, porque em visitação da feira, a feira consegue receber em torno de 15 mil compradores, mas o nosso enfoque são essas pessoas que fazem um consumo tão elevado em até 2 milhões de reais. Então esse ano com 750, esse número está bem superado. O Minas Trend também abre portas para lojistas do estado comprarem produtos. Cada vez que eu venho eu levo muita novidade, e sempre tem coisas diferentes, cada vez que eu venho sempre tem uma marca diferente. O benefício é a gente ter um hall de marcas das melhores do Brasil, reunidas aqui num espaço super confortável, e a gente contempla para poder visitar tudo. É uma feira grande, de terça a sexta, então a gente tem tempo de vir vários dias. Pelo menos 72% dos participantes são de Minas Gerais, mas muita gente vem de outros lugares para conhecer o evento. O evento está maravilhoso, cheio de novidades, do jeito que a gente gosta. É uma feira bem legal de moda e negócios aqui em Minas, e eu estou adorando conhecer todas as tendências para o próximo ano. O Minas Trend acontece até sexta-feira no Centro de Convenções Expo Minas, em Belo Horizonte.